O dirigente Carlos Pereira, presidente do Clube Sport Marítimo. O presidente Carlos Pereira foi galardoado na noite desta quarta-feira com o Prémio de Mérito Esportivo Personalidade do Ano, após proposta da Federação Portuguesa de Motonáutica. Na cerimónia que decorreu no Salão Preto e Prata do Casino Estril, o líder Verde Rubro viu todo o seu esforço e educação ser reconhecido após uma vida inteira ligada ao associativismo e ao fenómeno desportivo. É um orgulho, é um orgulho para mim, mas é um orgulho também pelo trabalho que é desenvolvido ao longo de 30 e muitos anos. E é um orgulho também por aquilo que é o trabalho em prol das modalidades. É um orgulho em prol daquela última modalidade em que nós abraçamos, que é a motonáutica. Mas é um orgulho também para uma região que um dirigente de um clube centenário como o Marítimo receber este galardão. E ser, de facto, homenageado fora da região dá-nos um orgulho enorme e penso que este orgulho, pelas mensagens que eu tenho recebido, é um orgulho que é repartido por todos os maritimistas, é também por todos os madeirenses, este troféu. E esta homenagem não tem a ver com o futebol, tem a ver com as modalidades e o número de modalidades e o carinho que tem por estas modalidades, que é extensivo ao madeiraçado pela brilhante campanha que tem feito. E por todo esse trabalho que é desenvolvido, mas é desenvolvido não é por uma só pessoa. São por todos aqueles que trabalham, graciosamente como eu, pelo Marítimo, mas também por todos os profissionais, e neste caso, e em particular, pelas modalidades amadoras do Marítimo. O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, também marcou a presença na gala, mostrando-se satisfeito por um prémio desta dimensão ser entregue pela primeira vez a um dirigente madeirense. Sempre que uma modalidade desportiva, sempre que um ator desportivo é reconhecido, essa modalidade ou essas modalidades têm também uma outra relevância, ganham uma outra dimensão naquilo que é o panorama desportivo regional. Já o presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica, Paulo Ferreira, destacou os feitos do presidente Carlos Pereira no âmbito do desenvolvimento e dedicação às modalidades maritmistas. O presidente Carlos Pereira realmente é uma nomeação justa, eu já o disse para a Agência Lúcia e para todos os órgãos de comunicação social, pelo trabalho que tem desenvolvido no Marítimo. Eu próprio estive no Marítimo, assisti com os meus olhos e fiquei surpreendido com o investimento que existe nas modalidades. São muitas modalidades, é um investimento muito forte no desporto e atrevo-me a dizer a todos os madeirenses, eu gosto da Madeira, eu vou mais que uma vez por mês à Madeira. O Marítimo não é só futebol, o Marítimo tem muitas modalidades, tem muito mais que futebol, tem um investimento muito forte, temos o assado também no handball, que é fortíssima, portanto o presidente Carlos Pereira está muito bem nomeado, um prémio mais que merecido e fico muito contente pela Confederação ter atribuído o prémio ao presidente do Marítimo.